E essa coisa eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente, para o resto da vida, para certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, de forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo tolerar. Eu vi que era possível escrever poesia sem usar aquele ritmo mecânico, como se diz, rançoso, que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem o decacílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio. De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende, áspera. Uma poesia com textura áspera, compreende, que é uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende, uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso, o leitor é o carro, ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende, em que o carro fosse saculejado a todo momento, compreende, quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que opusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. João, o que é que te levou a fazer poemas sobre futebol? É que há muitos anos atrás, um poeta espanhol, meu amigo Rafael Santos Torrelli, estava organizando uma antologia de textos sobre futebol. Como ele sabia da mania do brasileiro pelo futebol, ele me pediu para indicar poemas e romances ou contos, compreende, sobre futebol. Então eu fiquei surpreendido, porque só achei o contexto com o tema de futebol, o Água Mãe do Zelinho do Rei. Como na infância e na adolescência eu joguei futebol, e como fui sempre um fanático de futebol, compreende, quer dizer, aquilo ficou para mim como desafio. E eu resolvi, quer dizer, resolvi então fazer uma experiência para ver se era possível usar o futebol como tema poético. E funcionou? Funcionou, compreende? Não sei se funcionou, leitor, quem pode dizer, compreende, mas o negócio é o seguinte, é que como é uma poesia bastante objetiva e descritiva, talvez tenha funcionado porque o futebol, eu escrevi em geral sobre o futebol brasileiro, sobre jogadores de futebol brasileiros, e o futebol brasileiro é o único do mundo que é um espetáculo. E o futebol brasileiro é o único do mundo que é um espetáculo. E o futebol brasileiro é o único do mundo que é um espetáculo.